Ha ha hi 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 hahaha A riu h geschrieben Aaheih hi 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 ha Depois eu quero quebrar o corpo Passar pensem o que é ovo, passar vechem o que é ovo Mas eu quero lhe preparo se estudo Eu quero me preparar de coco Eu quero me preparo frati no topo Depois eu quero quebrar o corpo Passar vechem o que é ovo, passar vechem o que é ovo Tem, tem que pensar em que eu sou louco Dizem que eu só quero de novo Realmente eu quero tirar o corpo Pra depois quebrar o corpo Pra saber o que é o outro Tem, 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 tem O que eu quero é quebrar esse corpo Todo, 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 todo Eu quero uma dor Percebendo aquela água A água do que eu estou Depois eu vou gritar Eu quero, tem, tem, tem Tem, 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 tem O que eu quero é quebrar esse corpo Saber se qualquer outro Até não sabe se é o outro Tem, o que eu quero, eu quero Eu quero quebrar o corpo Que pra saber, suta o outro Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero